A cultura é o conjunto de formas de ser e de existir de nosso povo. Nossos conhecimentos, nossos costumes e crenças. As diversas culturas que formam a nossa nação, formam o seu rosto e a sua alma. O que produzimos na música, no teatro, no cinema, na dança, nas artes visuais, na cultura popular, em todas as demais linguagens, nos espelham e nos projetam para o mundo. Sem a cultura não saberíamos quem somos, sequer nos identificaríamos uns com os outros. Todo potencial criativo, toda engenhosidade e inventividade de um povo se materializam na cultura, na ciência e na educação. O oxigênio da cultura é a liberdade. Uma cultura só respira e se desenvolve em democracia. Com uma cultura tutelada, não há um país. Com uma cultura censurada, não há uma nação. Determinar o que é cultura e o que não é, em nome de uma ideologia ou religião, é mentir sobre quem somos. Uniformizar a cultura é perpetuar a ignorância e deseducar o nosso povo. Colocar uma camisa de força na cultura resulta num país triste, visioneiro. O totalitarismo exclui. A cultura inclui. O totalitarismo imobiliza a cultura liberta. Um país só será soberano e dinâmico com uma cultura viva, diversa e livre. Só uma cultura livre de amarras garantirá um país inclusivo e democrático. Cultura livre já. 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 Legenda por Sônia Ruberti